No fim, eu sou um professor, estava pensando nisso, em profissão eu seria um professor, numa ficha para preencher, eu sou um professor. Escritor não é profissão, escritor é outra coisa, eu sou um escritor, eu acredito, mas não é a minha profissão, a minha profissão é dar aula. E eu passei a entender muito do meu processo quando eu divido, quando eu dou aula. É uma coisa que eu gosto, que é difícil, tenho ideias, é o meu trabalho, é uma coisa que eu gosto de fazer, passei a gostar de fazer.